A Ritala Natureza é um projeto que nasceu a partir de uma aprendizagem. É a partir da experiência, do contexto, da vida dos estudantes na comunidade escolar que nascem as ideias que vão transformar o Brasil. O que existe, sim, é uma diversidade de soluções e elas podem nascer da gente entender que a juventude, as crianças, os estudantes têm muito a nos ensinar. Na primeira fase da Olimpíada, nós fizemos a realização dos quiz, né? E lá tinha muitas perguntas, assim, complexas que a gente não sabia. A gente foi pesquisando, eu fui aprendendo mais sobre também meio ambiente. Eu consegui ter outra visão sobre o meio ambiente. Aí eu comecei a plantar mudas juntamente com a minha mãe, que ela me ajudou também. E que isso me motivou muito. Foi a primeira fase da Olimpíada que foi a realização dos quiz. Depois fomos para a segunda fase. Nós estamos restaurando o Igarapé do Gigante. Para restaurar aquele local, primeiro fizemos a limpeza, a coleta de lixo. Depois fizemos a capina para tirar tudo que tinha no solo. Aí fizemos buraco para colocar as mudas. Foi muito legal fazer essa ação. Eu chegava da escola, comia, almoçava e voltava para a parada do ônibus, que é o nosso ônibus escolar, para pegar o ônibus e voltar para a escola para ter reunião. E aí a gente ficava lá horas e horas conversando sobre, pesquisando sobre os plantios e tal, sobre as espécies. Eu estou bem surpresa, na verdade, que eu gostei dessa ideia, porque eu não era tão acostumada assim. Então acho que foi uma coisa sensacional, assim, que eu nunca tinha visto, mas que eu gostei de fazer. Porque sabendo da professora do Saúde Protetora, ela me chamou. Porque eu também não estava muito bom na escola e o meu foco também não estava muito bom na aprendizada. E eles me deram essa ideia e, ó, tu quer entrar nesse grupo aqui? Aí tu foca nos estudos e foca na natureza. Aí eu, tá bom, vou entrar. Melhor ficar bagunçando, né? Aí eu entrei, eu achei mó legal. A gente estudou bastante, precisou bastante, trabalhou bastante. A professora também, né? Com certeza. Ela sempre estava lá nos apoiando. O trabalho de ir lá, capinar, foi muito legal. Logo de início, assim, no primeiro momento, o que mais tocou a gente foi a questão dos recursos hídricos. A partir daí, a gente iniciou essa ação, esse projeto para restaurar uma área de garapé. Em loco, na prática, indo lá, eles colocando a mão na massa, foi bem importante. Foi um aprendizado muito grande para eles. Na primeira vez que a gente reuniu, eu falei para eles, né? Ó, gente, a gente vai trabalhar para ganhar. Vamos lá, gente. Primeiro lugar da categoria Comissão Jogadora é do grupo Saúins Protetores. Parabéns, grupo Saúins Protetores da Escola Municipal Professora Tereza Cordovil Guimarães de Manaus, Amazonas. Fui lá no celular, aí eu vi a live. Foi quando anunciou, né, que a gente tinha ganhado. Eu fiquei muito feliz, aí eu comecei a chorar e depois eu fui mandar para a professora, ela disse que estava chorando também. A Restaura Natureza, para mim, que já trabalha com educação, ela também restaura a própria razão de existir da educação. Se fala muito hoje em educação por projetos, em não ficar só na sala de aula, em sala de aula invertida, que é isso do estudante propor. E a Restaura Natureza, ela traz tudo isso com uma coisa muito urgente. Então, ela coloca tantos conceitos que, às vezes, são mais abstratos, tecnologia, tudo a serviço de uma coisa que você percebe que é necessária e urgente socialmente para a gente ter uma qualidade de vida e aí sim ter mais educação, inclusive. A Restaura Natureza acabou se desenvolvendo como um projeto que também é uma grande solução para o investimento de empresas apoiadoras, de projetos de fundo climático, encontrarem um caminho de desenvolver, junto com essas comunidades escolares, a possibilidade de, a médio e longo prazo, nós termos, de fato, uma construção de soluções em todo o país na década de restauração dos ecossistemas. E o Grupo Salins Protetores tem esse objetivo de passar para os outros alunos da escola, que se você acreditar que tudo pode voltar como era antes, é possível que volte, tendo a iniciativa de ir lá e plantar, fazer o papel das pessoas, da humanidade que tem esse objetivo, né? A humanidade tem que ter esse objetivo de, ah, cortaram uma árvore ali, eu vou plantar 10.